A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Okay, muito obrigado! João, muito obrigado pela tua presença mais uma vez! A primeira pergunta que eu te queria fazer era a seguinte... Sendo tu um protagonista muito importante, muito ativo no nosso panorama artístico, e tendo atravessado, de alguma forma, todo este período, do pós-25 de abril até o momento, que transformações tu achas que ocorreu no nosso panorama artístico? Se tu me pudesses definir, como é que o definirias hoje? É interessante essa pergunta, porque houve várias transformações, penso eu, desde o 25 de abril. Quando eu comecei a me interessar por estas coisas, foi ainda antes do 25 de abril, aliás, por gosto e por contactos que tinha já nessa altura, houve uma transformação bastante grande. A primeira grande transformação foi uma geração nova, que surgiu e que tentou, de alguma maneira, não trazer a carga de toda aquela geração que vinha antes do 25 de abril. A carga da resistência antifascista, a carga de um determinado tipo de arte que cumpria um pouco disso, a tentativa de ver coisas lá fora, de, de alguma maneira, fazer uma arte que não tivesse os mesmos parâmetros que tinha o outro. Houve logo uma consequência imediata disso, que a união das artes todas, ou seja, da literatura, da pintura, de, para não falar em pintura, mas artes plásticas, etc., começou a deslaçar-se um bocado a relação de hoje que há entre grupos que sequer eram formados por artistas de várias proveniências e de vários tipos de arte e de vários tipos de intervenção cultural começaram a ser mais paroquiais, digamos assim, foi mais, não havia aqueles grupos que discutiam coisas muito em geral sobre a arte e foi uma dedicação mais às próprias problemáticas de cada uma das próprias coisas que estavam a fazer, houve esse deslaçamento. E depois houve uma imposição muito grande do mercado, também foi uma coisa muito importante. Eu lembro-me que, em 1973, foi uma altura que houve algum desenvolvimento e se vendia coisas, etc., não eu, mas, obviamente, mas pessoas de gerações anteriores, os preços eram acessíveis, ou seja, um quadro de um pintor conhecido, na altura gostava mais ou menos o ordenado mesmo professor, ou coisa qualquer desta coisa. Depois houve uma especulação muito grande que criou umas disfunções enormes, e isso, quanto a mim, foi uma das duas grandes consequências desta evolução. Essa desagregação dessa unidade cultural que havia e uma imposição muito grande do mercado. Depois a coisa continuou um bocado dentro desses trâmites. Essa tentativa de estar em dia, com as coisas que se estavam a fazer lá fora, um desenvolvimento muito grande também no próprio aparecimento de novas formas de aprender, novas escolas, tudo isso, foi um desenvolvimento muito grande, mas essa coisa anterior perdeu-se um pouco. Mas o que eu definiria, de alguma maneira, foi uma imposição muito grande das regras do mercado e das imposições económicas, digamos assim, à nossa atividade, que era uma coisa que neste momento existe, que não havia tanto. Uma segunda questão tem a ver contigo, enquanto artista, enquanto pintor, e também enquanto professor. Tu és referenciado por muitos alunos, ou os artistas, como alguém que foi muito importante. Tu achas que é possível ensinar o ofício? Verdadeiramente uma escola, na tua opinião, serve para quê? Uma escola de artes, sabe só? A escola de artes, houve debates interessantes sobre isso. Pensou-se que poderia haver formas de haver uma formação direta e com resultados expectáveis. Isso é uma coisa um pouco difícil. Eu acho que uma escola, se disser a uma conclusão que eu podia tirar, é um lugar bastante de convívio, ou seja, é muito importante a relação de uns alunos com os outros, que eles podem experimentar por eles. Os professores têm, de alguma maneira, não se impor, mas acompanhar isso, e ensinar o que se puder ensinar, ensinar o que se puder ensinar. Em termos práticos e técnicos, pode-se ensinar algumas coisas. Noutros termos, começa a ser um pouco mais difícil, mas uma escola, penso eu, que é bastante saudável quando há essa busca em conjunto dos próprios alunos. Eles discutirem-os com os outros, fazerem coisas, imporem-se isso, e a escola proporcionar de alguma maneira isso. Claro, com algumas disciplinas, etc. Mas as pessoas têm abertura um bocado, e se não imporem muito a sua opinião. Muito bem. Bom, João, diz-me outra coisa, já agora, que também seria interessante. Tu achas que isto tem um pouco a ver com a situação que hoje se fala muito, a questão de haver um multiculturalismo completamente disseminado, e todas as atitudes usarem a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, que é um bocadinho do ponto de vista ocidental, como diz o Dan Cameron. Tu achas que o caso português enverdou por essa linguagem? Isto é, hoje ser um artista português é exatamente igual a ser um artista da China, porque a China também já tem atitudes... Isso é um problema grande, isso é um problema grande, porque, pelos olhos do estrangeiro, nós vemos, somos vistos um bocado folcloricamente. E todos aqueles que têm algum indício daquilo que é folclore, Pastel Belém, Galo Barcelos, etc., etc., são aparcados com essa coisa, embora a nossa tendência cultural e a nossa tendência tradicional é sermos os artistas que tentam acompanhar o que se faz, o que se faz em geral, o que se faz lá fora, acompanhar intelectualmente e informalmente, e esteticamente o que se faz lá fora. E há essa clivagem, ou seja, é bem possível que nos estrangeiros nós precisamos ser vistos como um caso peculiar, engraçado, etnográfico, e na maior parte dos artistas, que eu conheço dos artistas bons, não têm nenhuma maneira nenhuma essa intenção. Têm uma intenção de contribuir esteticamente, culturalmente, pela sua sensibilidade, por tudo isso, para fazer qualquer coisa. Mas isso é um problema que se coloca de uma maneira muito deprimente, como sabes, não é? Tudo bem. Se tu pudesse definir-te enquanto artista, como é que tu definias, João? Se eu pudesse definir-te enquanto artista, como é que eu me definia? Para já não definia definitivamente, claro. Vamos lá ver. Mas definia-me dentro de um tipo de artista que tem essa ideia de investigação presente, não é? Um artista tem alguns princípios, de mim, que a investigação tem de fazer, em termos formais, em termos visuais, em termos técnicos, e é mais ou menos nesse sentido que me definia. Um artista, de alguma maneira, procura, de alguma maneira, racionalmente, aquilo que está a fazer. Não sou um artista que o trabalho venha impulsivo, ou seja, que tenha necessidade de me exprimir e coisas assim desses géneros. Sou um artista mais dessa orientação investigadora, digamos isso. Para acabar, também uma pergunta que há alguma curiosidade em saber, que é a seguinte, tu também, para além do teu saber artista e da tua vertente pintor, tu tens também uma forte formação no campo da filosofia. Não é muito forte, eu sou licenciado em filosofia, mas gosto, tenho gosto por essa coisa. Alguma vez, achas que o teu trabalho tem alguma coisa a ver com isso? Tem, tem. Tem, tem. Não é uma aplicação de ideia, é o meu trabalho de uma aplicação de ideias filosóficas, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que a formação em filosofia e determinado tipo de problemática teve uma influência muito grande na maneira como eu trabalho, na maneira como o vejo, na maneira como o vi, acho que sim. É uma mais-valia? Pode ser uma mais-valia, tendo que seja, pode ser uma menos-valia também, mas eu acho que a maneira como o provejo a filosofia é para torná-la, de facto, uma mais-valia para isso. Não é uma espécie de justificação do trabalho, mas é uma espécie de catalisador, motivador de trabalho. Agora mesmo, para terminar, tiveste agora uma experiência com o João Botalho, trabalhaste com o João Botalho para o filme que ele realizou os maias e a tua contribuição, foi aquela contribuição de produzir cenários, entre aspas, que aparecem durante o filme. Obviamente, como tiveste essa experiência de viver por dentro esse mundo do cinema, o que é que o cinema faz à pintura? É uma coisa tão diferente. É uma coisa que, é uma experiência, a divulgação do trabalho por parte do cinema é completamente diferente do nosso, não tem nada a ver, é muito mais uma coisa, nós quase que nos orientamos para pessoas individuais, eles orientam-se para um público, é uma coisa completamente diferente, é uma experiência, não digo traumatizante, mas bizarra para mim, é uma bizarria. e depois, todo o modo de funcionamento, todo o modo produtivo é completamente diferente. Ainda estou a tentar assimilar uma coisa que, de facto, é muito diferente. Ok, João, muito obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João.